O dinheiro preso que jamais irá sair, o fim de uma tentativa de convencimento após a verdade. Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Quando todos estão usufruindo de uma vida supostamente confortável, ele ou ela, com tendências a guardar, ou melhor dizendo, não gastar os seus recursos em seus pensamentos, sempre alguém querendo tirar vantagem, proveito dessa situação econômica. A pessoa que sonhou identificou essas características em alguém de quem ela necessitou ajuda. E mesmo com todas as desculpas sólidas dadas por ele ou ela, não conseguiu compreender. Porque a ajuda, ela nunca veio. E o pior de tudo, ficou espantado ou espantada que isso já vinha acontecendo com todos. A pessoa que vive com esse sentimento nunca irá ajudar ninguém. Também, ela própria, renunciou todos os seus direitos nesse mundo de ter ao menos uma vida básica, confortável em seus pensamentos. A ideia é de que todos, absolutamente todos, apenas se aproximam dela para tirar vantagem. A desconfiança de novos amigos e amigas. A fuga desesperada do contato com familiares. Há renúncia de coisas simples da vida, para não ter que ver seu dinheiro sair de suas mãos. O avarento jamais será convencido com seu psicológico, preparado em modo de constante defesa. Jamais irá abrir a sua mão constantemente, chamado ou chamada de mão de vaca. Mão fechada, pão duro, tem como seu principal prazer não gastar, colecionando estratégias de não gastar muito, vivendo com o mínimo necessário para que seu dinheiro nunca acabe. A pessoa que sonhou teve contato com essa pessoa, e de algum modo, suas lembranças foram parar em seus sonhos. Perante a avarência, não existe diálogo. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho